Boa tarde a todos. Inicialmente, eu quero agradecer o convite, a participação desta mesa pela professora Lindy Nova Messias. E quero ainda agradecer na pessoa do professor Gerson Buquerque e toda essa comissão organizadora por esse belíssimo trabalho que nós, de fora, não conseguimos visibilizar o que vocês fizeram antes e o durante para que nós tivéssemos essa linda acolhida aqui no Acre. Estou me sentindo em casa. Bom, conversando com a Lindy Nova, nós pensamos um pouco em relação à mesa. Qual seria, então, a discussão que nós faríamos aqui? E pensamos, então, no ensino de língua portuguesa no nível fundamental em discussão profiletras. Bom, e eu farei um recorte dentro dessa discussão, porque ela é muito ampla. Eu vou fazer um recorte colocando exatamente quais são esses desafios do professor pesquisador profiletras no âmbito do ensino de língua portuguesa. Se nós formos observarmos a filosofia, a missão, a meta do programa Profiletras, nós vamos observar que é um programa, é uma política pública que visa o quê? Minimizar as dificuldades em relação à leitura e à escrita dos alunos da educação básica. E sabemos que o caminho ainda é desafiante. É desafiante tanto para mim, professora, formadora desse pesquisador, e desafiante também para o professor, pesquisador profiletras, pelo acúmulo de atividades que ele precisa desempenhar nestes 24 meses, pensar o seu projeto de intervenção, pensar o problema, pensar o produto e pensar de que forma ele vai conseguir deixar uma margem dentro da escola, do compromisso que ele assumiu de dar essa devolutiva para a escola e ver os impactos que isso está realmente sendo desenvolvido na escola. E a realidade que nós temos, o lugar de fala que eu tenho, é o município de Marabá. O meu lugar de fala vai ser esse. E, pegando o barco, andando, eu sou coordenadora do programa há cinco meses, fiquei assim, meu Deus, é um turbilhão de muita coisa, mas eu vou conseguir, agradeço aqui a professora Luísa, que tem me dado uma força incrível para que eu possa entender todos esses mecanismos, como nós ainda temos muita coisa para ser desenvolvida. Bom, e nesse ponto dos impactos, da situação desses egressos, eu confesso que no próximo GELN, GELNorte, que nós vamos... GELN, não, perdoe-me. Então, no próximo GELNorte, eu já trarei o mapeamento desses meninos aí, saber realmente o que eles estão conseguindo impactar. Porque, pela avaliação quadrenal CAPES 2017, o que foi posto nessa avaliação? Foi posto que o Prof. Letras precisa criar subsídios para avaliar os impactos do Prof. Letras na sociedade. Então, isso é uma missão local, regional, mas também uma missão do Conselho Gestor Nacional de pensar conosco essas diretrizes. Porque nós sabemos que, em Marabá, por exemplo, nós temos uma turma que entrou em 2014 e saiu em 2016. E, assim, pelas vozes que emergem no próprio município, alguns desses nossos egressos estão... Ou seja, fizeram um juramento de ficar cinco anos na educação básica, mas já estão em universidades particulares e já estão atuando nessas universidades. Então, eles estão deixando esse compromisso que eles assumiram, eles estão deixando de lado. Então, nós precisamos investigar. Isso é um ponto. O outro ponto é muito mais importante para nós vermos, que é dentro dos trabalhos que foram qualificados, que foram defendidos, nós precisamos ver realmente a coerência desses trabalhos. Será que esses trabalhos estão realmente se configurando, mostrando o ensino de língua portuguesa, nessa perspectiva da diversidade, da heterogeneidade, das práticas escolares e culturais? Como é que nós vemos isso? Se os professores do Profletes estão conseguindo propor, de forma coerente, uma proficiência em letramentos compatíveis aos nove anos cursados durante o ensino fundamental. Por isso que as práticas escolares precisam ser sensíveis às diferenças culturais e linguísticas, utilizando-as a favor da formação cidadã e de uma aprendizagem significativa de língua portuguesa. Então, esse mapeamento são algumas investigações que nós precisamos buscar, nós precisamos mapear. E, conversando com os colegas, discutindo, nós chegamos realmente a esse mapeamento daqui a um ano e meio, dois anos. Bom, uma outra discussão que nós temos que colocar aqui é o seguinte. O Profletras, isso é um ponto de vista, o ponto de vista cria um objeto. No meu ponto de vista, o Profletras deve manter a pesquisação no ensino fundamental. Somente depois de se avaliar os impactos e perceber as melhorias no desempenho dos alunos no fundamental é que se deve ampliar para o ensino médio. Então, nós vemos aí o seguinte, porque se abrir um Profletras para o ensino médio, vai se deixar uma lacuna no ensino fundamental, porque o que eu percebo? Eu fiz, assim, pela exigência da plataforma Sucupira, eu tive acesso às dissertações, assim, mais de pertinho. O que eu observei? Eu observei que grande parte, grande não, das 18 teses, 18 dissertações apresentadas pela Unifespa, o que eu percebi? Todas estão sendo desenvolvidas. O grande número da pesquisação está onde? No sexto ao nono ano. Não vemos pesquisas sendo desenvolvidas no nível do ensino fundamental menor. E aí? O que é que nós precisamos pensar? Acredito que nós precisamos estar estimulando a pesquisa no fundamental menor. Já que o pedagogo ficou fora do Profletras. Correto? Quem ficou dentro do Profletras? Aquele que tem o quê? Uma graduação dentro do ensino de língua e literatura vernáculos. Confirma isso? Então, nós precisamos pensar e fazer esse pesquisador também buscar o fundamental menor. Não sei qual é a realidade que perpassa nas outras instituições, mas é o que eu pude embrionariamente perceber agora com cinco meses de coordenação Profletras. O que mais? Agora nós vamos para problemas. Mais tarde, nós vamos ter a professora Karileila, que vai mostrar alguns dados. E o que a quadrional mostrou? Que o MEC, o INEP, pelo Saeb, ainda nós não conseguimos chegar a minimizar as estatísticas. Então, os problemas persistem. Então, eu pontuo três, para que a gente possa refletir. Pontuo, eu não afirmo. Por isso que a gente precisa estar discutindo. Ainda observamos a falta de construção da ponte entre intenções do professor de língua portuguesa e a aprendizagem dos alunos. Como buscar, então, a aproximação entre esses dois territórios? Então, eu, como professora de língua portuguesa, ou como professora de língua materna, qual é o meu objeto? O que eu pretendo buscar como objeto de pesquisa? E em que essa pesquisa, de alguma forma, vai refratar a realidade biossocial deste educando? Então, é a gente pensar, por exemplo, quando, se a gente for abordar, por exemplo, aqui nas linhas de pesquisa do Profiletras, eu antecipei um pouquinho para tentar... Pode passar. Pode passar. Depois eu volto. Então, veja, se dentro da linha de pesquisa do Profiletras, que são duas amplas linhas de pesquisas, que uma delas é a teoria da linguagem e o ensino. O professor tem Ns assuntos dentro da gramática normativa brasileira, dentro do ensino da leitura, do texto, da produção. E aqui eu faço um recorte, por exemplo, do domínio textual e semântico discursivo. Vamos imaginar que esse seja um ponto do teu objeto de pesquisa que você queira desenvolver. E aqui eu vou dialogar um pouquinho com Irandé Antunes. Quando ela diz o seguinte, negligenciar essa gramática nós não podemos. Nós precisamos pensar o ensino da gramática, ou o ensino da leitura, ou o ensino do texto, voltar do quê? Para a funcionalidade dessa língua. A gramática não existe em si mesma. Ela existe porque tem alguém que lê, tem alguém que escreve, tem alguém que produz. E essa produção tem que ser condicionada dentro das condições de produção vivenciada por este aprendente. Então, hoje, por exemplo, aqui na mesa, eu não me lembro o nome do professor que colocou aqui, a questão sobre o gerativismo. Hoje eu aprendi um pouquinho aqui, porque até então eu pensava que, eu pensei que dentro da teoria gerativa transformacionalista, situada por Chomsky, ao meu ver, o Chomsky não fez essa teoria epistêmica, tautológica da língua para ser aplicada em lugar nenhum. Mas hoje é que eu consegui aprender um pouco quando o professor disse assim, olha, então isso poderia ser uma metodologia de trabalho para se trabalhar o ensino de língua. Então, se eu coloco, por exemplo, uma sentença, Skol, a cerveja que desce redondo. Se você não tem o conhecimento epistemológico da língua, você vai analisar, sob o aspecto do domínio textual e semântico discursivo, como essa sentença. O que seria redondo em uma classificação tautológica, epistêmica, científica? E para que serve esse termo na oração? Se você diz que é um adjetivo, você está mostrando que você está longe de atingir a forma na forma. Você ainda não sabe qual é o valor do adjetivo. Se você diz que é um advérbio, você tem conhecimento epistêmico da língua, porque ele está ali para modificar o verbo e está ali para, dentro da semiótica ou dentro da semântica, esse viés que eu tenho que ter, sobre a língua, ele vai me dizer que o redondo é porque tem alguma coisa quadrada. E essa sentença eu não tirei do nada. ela está dentro de um gênero publicitário que tem um objetivo, que tem uma meta, que é propagar o seu próprio produto. Logo, eu tenho que fazer esse aluno pensar a funcionalidade desses elementos. O valor que vai ter a palavra redondo, que aspectos semânticos eu posso colocar nessa simples palavra? Que não é palavra, mas é texto. O redondo seria o quê? Aquilo que é o quê? Gostoso, saboroso. É uma propaganda psicotrópica para daqui a pouquinho, para a gente tomar, porque é que está muito quente. Não é verdade? E se tem alguma coisa que é redondo, logo tem que ter alguma coisa que é quadrado, que é justamente o viés que faz esse texto, esse gênero sem os modismos de gêneros. Eu estou falando da integração fonética, fonologia, morfocintaxe, semântica, não como um apêndice. Então, professor, pesquisador, prof. Letras, você tem que pensar o seu objeto. E de que forma esse objeto refrata uma alteridade nos domínios da língua materna, da leitura, da escrita, para o teu aprendente. Tudo bem? Bom, só que aí eu listo um outro problema. Volto aqui ao problema. Opa, volta ao problema, por favor. Eu voltei o meu, mas... O outro problema está aqui. Nós temos dez disciplinas no Prof. Letras. E aí? A gente ainda não se descortinou, a gente ainda não conseguiu pensar a universidade somando o empírico e o científico. porque a gente traz dentro do Prof. Letras uma carga de disciplina além do acúmulo que esse aluno tem que desenvolver. Está certo? Aí diz assim, disciplinas optativas. Optativa nada, porque se ele não acreditar, se ele não acreditar essa disciplina, não vai contar o crédito dele. Isso confirma ou não confirma? É obrigativa, ela não é optativa. Está certo? Ela é obrigativa. E aí a gente tem que pensar, é por isso que a gente está participando dos fóruns, que a gente está avaliando, que a gente está desenvolvendo essas vozes aí, que nos ajudam a pensar. Então, estamos diante de um ensino amplamente teórico e pouco prático. Onde é que o Prof. Letras está vendo a prática? Ele está dizendo assim, tem um quesito lá. O aluno Prof. Letras precisa estar onde? Vocês até sabem, em coro, não é? Muito bem. Precisa estar na sala de aula. Mas alguém precisa também mediar essa tua investigação. E por que não pensar em uma disciplina prática mediada com o teu orientador, por exemplo? Você pensar com ele, pensar com a escola. Porque não é o teu projeto. É aí que a gente entra pelo cano. E pelo ralo mesmo. Não é o teu projeto que precisa dar certo. São todos os projetos que precisam estar em rede, que precisam de diálogos. e dessas costuras. Que não é simplesmente um bricolé. Mas são costuras que te ajudam a pensar. É um projeto do colega que também é parecido com o teu. Vocês duas poderiam trabalhar juntos. É uma disciplina que eu poderia também fazer em outro lugar, que poderia ampliar o meu escopo teórico e prático. Mas, enfim. São muitos problemas. E um deles também, eu aponto, que é a dificuldade do professor de língua portuguesa se ver como professor pesquisador. Que vai realizar uma pesquisação, aquilo que eu coloquei inicialmente, categoria de pesquisa que envolve não só a investigação de um problema ou questão do âmbito da sala de aula, como também a tomada de um conjunto de atitudes objetivas que visam a modificação de práticas pedagógicas e a subsequente resolução. Bom, eu tive oportunidade... Como é que eu chego a essa observação? Se você for ver, em 1900, antigamente, fizeram a dicotomia. Professor de um lado, pesquisador de outro. Não foi isso? O que foi dito? Qual seria a missão do professor? Agir em sala de aula. E esse agir em sala de aula está relacionado ao que ele aprendeu onde? Nas universidades, no locus de formação. E quem é que forma esses alunos? Somos nós. Nós é quem formamos esses alunos. E aí o professor vai com todo esse aparato teórico para a sala de aula. E, na hora da situação, da hora H, vamos dizer assim, como já dizia a minha avó, na hora H, o que acontece? Como é que fica esse aluno regresso que sai com todo esse aporte teórico? Ele não sabe onde enfia tanta teoria e dizem para ele que ele precisa aplicar, sendo que nem tudo nós aplicamos. Eu não sei nem se dá para aplicar toda a teoria dentro de um espaço de sala de aula. É por isso que nós criamos a expressão eu tenho um professor que é um puta pesquisador, mas ele não sabe da aula. E aí? Como é que nós ficamos também desenvolvendo essas questões? Então, aqui nós precisamos realmente descortinar essa questão. E o professor, pesquisador profiletras, ele precisa saber que ele é um professor pesquisador por natureza e que ele precisa se buscar. E aí eu venho com o problema. Quando eu leio as dissertações, o que eu percebo? O aluno não consegue adentrar a pessoalidade, a se envolver com aquele texto. Quando você lê, parece que é uma terceira pessoa que está desenvolvendo a pesquisa. Não é ele. Ele não consegue se colocar como pesquisador ali dentro. Ele não consegue dizer de que forma ele desenvolveu a pesquisa, que resultados ela trouxe e que satisfação. Satisfação essa pesquisa trouxe no movimento de que ele conseguiu mudar o seu olhar como aquele professor, o antes e o durante, e como é que eu estou agora. Então, a razão deste fato está na tradicional distância que sempre houve entre os papéis do professor e do pesquisador. O professor é, tradicionalmente, aquele que age na sala de aula na tentativa de colocar em prática o que ele e ela aprendeu do pesquisador. E o pesquisador, por outro lado, ele trabalha com as informações fornecidas pelo professor. Ainda que ele e ela possam ter tido pouco contato ou recente com o público-alvo, que são os aprendizes. Por isso que hoje nós já modalizamos as nossas pesquisas. Eu não tenho um informante. Eu tenho um sujeito, colaborador, pesquisador no meu trabalho. Então, nós modalizamos tudo isso. Não existe uma justificativa plausível para essa separação. É o que nós acreditamos hoje. Acreditamos que todo professor pode e deve ser um pesquisador e vice-versa. Já que é teoria e prática, quando aliadas, tendem a trazer resultados mais efetivos. O primeiro passo nesta direção seria mostrar ao professor que ele é um pesquisador, por natureza. Ou seja, que ele pode mudar a imagem que faz de si mesmo. E aí eu jogo para a galera daqui a pouco, pesquisadores do Profiletras, como é que você conseguiu te buscar como esse professor pesquisador? Você sentou no divã? Como é que foi isso? Como foi essa descoberta? Ou você realmente já se via como professor pesquisador? Eu diria que, dentro da política da universidade, quem consegue já desenvolver, na graduação, e consegue uma bolsa, PIBIC, PIBID, PAPIM, que é um projeto de intervenção metodológica, PIBEX, esses são os alunos privilegiados da universidade. Porque é o TENQ. Ele tem um prazo para fazer um plano de trabalho. Ele tem um prazo para enviar um relatório para o seu orientador. e ele precisa cumprir. Senão a bolsa dele é cortada, ele não vai ter frequência nas plataformas e tudo mais. Isso vai gerar um grande transtorno entre orientando e orientador. Então ele faz na marra. Não é isso? Faz. Ele precisa fazer. No adiante, falamos assim, mas sabemos que a pesquisa precisamos ter tesão para fazer. Eu não posso desenvolver uma pesquisa que eu não me sinto bem ou não quero. Ela precisa. Eu preciso ter um amor. Eu preciso ter uma meta. Eu preciso querer desenvolver essa pesquisa. Ela não pode ser a toque de cacho, não. Então tem que ter um envolvimento legal. Mas eu pergunto, são todos que conseguem essa bolsa, são todos que conseguem desenvolver uma pesquisa já como um pesquisador? Não. Não são todos. A bolsa é uma, duas, três. Enfim, essa é a realidade que nós temos. Então são experiências, são essas experiências na graduação que te ajudam a pensar esse objeto de trabalho, esse objeto de pesquisa. Bom, eu amarrei aqui na linha de pesquisa, já falei um pouquinho da linha 1, como é que seria você, qual seria o seu papel de professor de língua portuguesa. E a Linde já está dizendo que faltam cinco minutos. Está bom, então vamos lá. Aqui, alguns pontos de discussão, algumas perguntas que eu coloco, que a concepção de linguagem, que concepção de linguagem o professor pesquisador Profiletas tem construído com seus alunos? Porque essa concepção é a que vai nortear o teu objeto de pesquisa. Vai ficar um pouco claro e menos abstrato. Um outro ponto que eu trago é o seguinte, o professor, pesquisador Profiletas, ele tem procurado criar um ambiente que permita que os alunos o avaliem. Então é um outro ponto que a gente precisa pensar. Que esforços dentro da linha 2, que é justamente a área da leitura, produção textual, diversidade social e práticas docentes? A pergunta é, que esforços o professor pesquisador Profiletas tem utilizado para motivar os alunos no que concerne a leitura e escrita? Aí é que eu venho colocar a questão. como é que está sendo a postura desse pesquisador Profiletas, por exemplo, quando ele trabalha com a leitura? Será que está indo ainda do romantismo, da ficção, e não se está trabalhando o processo de alteridade de textos que, de alguma forma, nos engole, que mediam até a nossa forma de pensar? Como é que o professor tem trabalhado com esses textos? E eu vou para a literatura um pouquinho. Vamos pensar em uma literatura pan-amazônica, questão das lendas. Para que eu levo, por exemplo, uma leitura para uma criança ou para um jovem, por exemplo, eu levo o Urboto para a sala de aula, eu levo essa lenda? Qual é a minha intenção com esse texto? O que eu quero desenvolver com esse texto? Será que eu quero ficar apenas no teor do fantástico? Ou eu vou levar esse texto para ele ser lido politicamente correto, para que os meus alunos saibam que o Boto é uma figura criada dentro dos Amazônias, das Ribeirinhas, na situação daquela menina que foi abusada dentro da própria família? Porque os maiores estupros estão na própria família. Ela não podia dizer que o filho era de quem? Do pai, da mãe, do pai, do irmão, do tio. Então, de que forma você está levando esse texto para a sala de aula? Agora, se você for pegar, por exemplo, a literatura clássica, que nós contamos historinhas para os nossos filhos, A Branca de Neve e os Sete Anões, por exemplo. Que figura? Como é que o anão é configurado? O anão é configurado midiaticamente como o peseu do homem. Por quê? Porque a menina que não lavava, não passava, não cozinhava, morou com os sete homens, mas que não são colocados como homens. Porque ela é desposada por quem? Por um homem branco, dos olhos azuis, a galope. Então, de que forma? Eu estou levando esse texto para que ele possa refratar a realidade desse meu aprendente. Então, o professor precisa pensar nisso. Precisa mobilizar esses elementos. Está bom? Então, gente, eu vou agora passar. A senhora Linde Nalva, muito obrigada. O tempo é curto. A senhora Linde Nalva, muito obrigada. Obrigado.